Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Põe Focas e mais um vídeo no canal falando sobre CIAP. Como eu estou viajando, vocês sabem que eu estou improvisando, então é por isso que eu estou fazendo os meus vídeos aqui pelo canal. Eu vou até apoiar aqui o celular para eu descansar o braço, porque esse vídeo vai ser um pouco longo. Então, o tema desse vídeo é falando sobre a cartinha fake, cartinha fake sim, a cartinha que todo mundo está recebendo nos grupos sobre a convocação da CEPLAT para vocês, para o curso de formação é fake, inclusive ela está marcada aqui para o dia 2 do 3, às 9 horas do hangar é fake, acabei de falar com a galera do sindicato e eles me confirmaram. Mas, antes de começar esse vídeo, vocês sabem que eu tenho que fazer eu mexendo o canal e vocês precisam me dar essa força. Eu estou trabalhando, faltou energia aqui na cidade, então resolvi sair mais cedo para ir receber isso aqui. Muitas pessoas mandando essas informações para mim, então eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês. Então, antes de começar esse vídeo, vocês já sabem. Se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo, toca a sinetinha, estamos juntos. Enfim, é isso. É difícil para mim fazer vídeo pelo celular, porque eu estou acostumado a usar meus equipamentos. Bom, cartinha fake está aqui galera, olha que bonitinho. Cara, me mandaram isso aqui, os colegas me mandaram depois, mais uns 800 pessoas mandaram para mim e resolvi falar com o pessoal do sindicato e eles me deram a confirmação que é fake. O pessoal da CEPLAD não mandou essa cartinha, enfim, enfim, enfim. Então, eu sei que é muito desesperador para vocês nesse momento, porque vocês querem algo mais palpável. Então, assim, o que que essa cartinha fake aqui, ela está dizendo? Ela está publicada aqui com a data de 31 de janeiro, né? Alguém quis fazer uma brincadeirinha e acabou plagiando aqui, pegou aí, fez e tudinho a cartinha. E aí temos aqui, botou assim, convocação, concurso C208. Diz assim, senhores e senhoras, né? A Secretaria de Prolejamento, CEPLAD, parabeniza por sua aprovação e homologação do concurso, né? E tem aí o diário, dá os dados, do cargo policial penal para a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, SEAP. No inciso, convocamos vossa senhoria para a cerimônia de nomeação do dia 2 do 3, 2 do 3, no hangar, 9 horas, certo? Aí tem o nome aqui e tal, da pessoa e tudo. Aí o que acontece? Não é verdade. Então, infelizmente, isso aqui, para mim, gera algo assim. Deixa eu ajeitar aqui, meu braço está doendo. Isso aqui gera algo assim de extrema emoção, porque eu sei que vocês estão ansiosos esperando essa publicação. Então, isso aqui, a pessoa que fez brincar, enfim. Mas, então assim, é fake. Falei com o pessoal do sindicato, eles falaram com as pessoas responsáveis, eles estavam lá. Estavam lá, o pessoal do sindicato reunido com o pessoal da CEPLAD e tudo mais. E o que o pessoal do sindicato me disse é o seguinte, que as datas, por enquanto, estão mantidas. A data do dia 1º, ela está mantida, está confirmadíssima. Ah, Paulo, não aguento mais essas várias confirmações. Você me disse, como eu vi nos comentários aqui dos outros vídeos. Galera, não tem jeito, você precisa ter um pouco de fé. Infelizmente, a vida é assim, às vezes não é como a gente quer. Então, não adianta a gente ficar estressado, querendo, enfim, querer fazer justiça com as próprias mãos, porque não adianta. A gente precisa seguir dançar conforme a música. E a música está dançando nesse ritmo. Às vezes ela bota um brega, às vezes ela coloca uma música lenta, enfim. Então, assim, eu conversando com o pessoal do sindicato, eles me disseram o seguinte, lá na CEPLAD está tudo confirmado para a publicação desse cronograma. Aí vocês falam assim, Paulo, já estou de saco cheio de tu vir aqui nesse teu canal e ficar falando as datas. Mas, gente, não tem o que fazer, não tem o que fazer. O que eu acho mais bacana do pessoal do sindicato, que é eles que estão passando para mim as informações, porque eles estão lá participando e tudo mais, é o seguinte, é que nenhum momento foi dito que a data vai ser alterada da nomeação de vocês. Nenhum momento foi dito isso. Então, eu fico mais tranquilo sabendo que dia 1º de março vocês vão ser nomeados. E outra coisa, a CEPLAD está dizendo que vai poder, que vai querer divulgar essas informações que eu estou passando aqui no diário até sexta-feira. Aí tu fala, já estou cansado de ouvir até sexta-feira. Eu sei, eu também estou cansado de ficar fazendo vídeo aqui no canal dizendo coisas que não acontecem. Mas não há o que se fazer, não há o que se fazer. E disseram lá também que se não for publicado na sexta-feira, mas com certeza na próxima semana não passa. Então, nós temos duas datas assim que são perempitórias. Se não for na sexta-feira agora, na semana que vem não passa. Então, eu espero que eles cumpram isso, né? Porque realmente fica complicado. Até para mim fica falando vídeo e não se cumpre e tal. Então, assim, o que eu fico mais, não tranquilo, mas, assim, pelo menos é um alento saber que a data do grande dia 1º de março, por enquanto, vai ser mantida. E que eles estão trabalhando lá para fazer a nomeação de vocês, realizar aquele evento que não deve ser fácil. Não é um evento simples, não é um evento para 80 pessoas e nem para 100. É um evento para quase 2 mil pessoas. E aí tu vai multiplicar isso por cada pessoa que vai levar um parente. Então, só aí são 4 mil pessoas. E se tem gente que levar cachorro, periquito, papagaio, então multiplica mais ainda. Fora também aquelas pessoas que vêm de fora. Enfim, eu sei que o negócio é complicado. É pau para dar em doido, mas não tem o que fazer, gente. Vocês escolheram o CIAP. Vocês vão ver como é CIAP. E o CIAP é isso, né? E eu não conheço, mas estou acompanhando com vocês aí essa jornada. Desde quando saiu o edital, vocês me acompanham aqui no canal. E fico feliz porque eu consigo ter contato com pessoas que, pelo menos, estão lá no dia a dia, da secretaria e tudo, e trazer informações nesse momento. Eu acho que é de suma importância. O canal acaba sendo, para quem é de fora e não tem notícia de nada, está rodando essas coisas aqui, então acaba facilitando a vida de vocês. Tá? Então, recapitulando, fake. Isso aqui é fake, tá? Então, tem que esperar aí até sexta-feira ou na semana que vem, que segundo o pessoal do sindicato, não vai passar. Eles vão nomear vocês para poder manter essa data do dia 1º de março. Uma terceira coisa que eu já ia esquecendo de falar é que eles estão com um probleminha para encaixar 1º de março com a agenda do governador. Então, eles estão tentando aí, parece que o governador está viajando, o secretário está viajando e, enfim, é aquela história, né? Será que não existe no meio desse povo aí um WhatsApp para alguém mandar uma mensagem para o governador? Fala assim, chefe, dia 1º tu vai estar por aqui, posso confirmar todo o evento para você estar aqui e fazer aquela moral lá, como é que chama? Aquele H da nomeação de todo mundo, fazer o discurso, enfim. Eles estão também nessa pendência. Bom, uma outra coisa que eu achei legal, que um colega me mandou, que eu acabei não pegando o nome dele, é que ele mandou uma outra carta aqui do concurso C199. Só que o mais bacana disso é que ele mandou aqui um cronograma de documentos de posse de vocês, divididos aqui entre a perícia e a entrega de documentos na CEAP. Então, ficou dividido em primeira e segunda fase. Então, eu achei muito bacana isso que ele mandou aqui. Por exemplo, na primeira fase, que é a entrega de documentos na CEAPLAD, e posteriormente fazer uma perícia, está elencado bem aqui, galera. Olha, é porque eu não posso usar o meu computador, eu estou usando o seu celular. Vocês teriam o que fazer aí, se confirmar, beleza. Então, você já sabe mais ou menos o que você vai fazer. Os exames na primeira fase é oftalmológico, psiquiátrico, laudo cardiológico, aquele que a gente fez naquela esteira e tudo mais, hemograma, glicemia, uma foto, 3x4 e o RG. Essa é a primeira fase para entregar o documento, acho que para junta. Aí, depois, galerinha, desses exames aqui, que são poucos, que se for só isso, está de boa. Aí, depois, vocês vão ter que entregar a documentação lá na CEAP. Uma na CEPLAD e outra na CEAP. Aí, seria o que? O laudo médico que vocês entregaram na CEPLAD, dizendo que está tudo bem. Depois, além daqueles documentos que eu li, se fosse se confirmar isso aqui, tá? Duas fotos, 3x4, carteira de identidade, né? CPF, PISPASEP, título de eleitor, mais a certidão. Depois, reservista, residência e tudo que é original e duas cópias. Não sei por que duas cópias. Certificado de Ensino Médio Histórico Escolar, a CNH, aí tem uma certidão negativa de condutor, não sei o que é isso, tipagem sanguínea, certidão de nascimento ou certidão de casamento, nascimento dos filhos, antecedente criminal, Justiça Estadual Federal, tudo original, que sai da internet, certificado de certidão negativa da Justiça Federal, declaração de bens, dizendo que eu não tenho nada, tá? Se exerce outro cargo ou não, tá? E declaração de não ter havido sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público. Então, assim, se caso, confirme essa documentação inteira aqui, ó, tá vendo? A pessoa que me mandou, pegou do outro concurso, então, muito bacana, muito obrigado você que me mandou essa papelada. As outras pessoas também que me mandaram a cartinha fake, muito obrigado por compartilhar, isso mostra que você gosta do meu canal, quer ajudar, então, eu fico muito feliz por ter recebido tantas mensagens. Então, assim, de maneira geral, é isso, só resta realmente esperar, meus amores, esperar realmente as coisas acontecerem, sucesso pra vocês, espero que tudo aconteça na maior tranquilidade, que você possa ser nomeado, que vocês possam tomar posse, começar a trabalhar aí, página que se vira, vida que segue, e o canal irá finalmente deixar de falar da CIAP, só quando tiver notícias sobre concurso, novo edital, e assim sucessivamente. Bom, o vídeo é esse, comenta aí o que você acha, fale sua revolta, diga o que você achou e tudo mais, tamo junto, muito obrigado pela audiência de vocês, o canal agradece demais, e é isso, qualquer coisa, manda mensagem pra mim, comenta aqui, na medida do possível, eu respondo. Eu só vou voltar pra minha cidade, Belém, apenas na quinta-feira, então, só na quinta-feira que eu poderei fazer os vídeos normais lá do meu escritório do canal Power Focus, tá certo? Então é isso, meu nome é Paulo, canal Power Focus, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a sinetinha, tamo junto, galera, sucesso pra vocês, espero que tudo aconteça dentro do planejado, que essa convocação saia logo, e que vocês possam trabalhar, e claro, depois mandem fotinhas, áudios, pra eu poder postar no canal, pra mostrar que, apesar do canal ter conseguido hoje 11 mil inscritos, fico feliz por estar ajudando muitas pessoas, sei que muitas, uma pequena parcela não gosta do meu trabalho, mas eu fico feliz pela grande maioria que gosta do meu conteúdo e assiste o meu canal, tá certo? Então eu faço conteúdo pra vocês, tudo bem? Valeu gente, obrigado, sucesso, e até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau! Tchau!